olá pessoal hoje eu vou mostrar aqui o aparelhinho que eu comprei pra medir o ph do solo ele mede a luz e a umidade também eu já coloquei ele aqui olha tem essas duas hastezinhas eu coloquei elas um pouquinho na terra elas que vão medir deixa uns três minutinhos já tá aqui faz um tempinho e aqui tem esse regulador zinho opa desfocou onde vai medir aqui é do lado de cá né aqui no meio a luz aqui o ph e aqui do lado de cá a umidade do solo e aqui em cima tem também aqui o painelzinho onde mede na parte de cima aqui dark light a luz aqui no meio se tá aqui tá úmido ou seco lá e aqui se tá alcalino ou ácido embaixo tem os números para medir essa daqui é uma roseira trepadeira como hoje é 30 de julho eu podei ela nós estamos na lua minguante mês de julho mês bom para opa desfocou para fazer poda ela tá desfocada ainda então eu fiz a poda dela mas ela tá bem vigorosa apesar de não ter dado rosa ainda eu tô com ela que tem uns três meses mas ela tá bem vigorosa mas não soltou flores ainda não eu saber a cor dela porque a menina do viveiro também não sabia aí aqui gente essa rosa podem ver aqui que o solo dela tá muito alcalino rosa gosta de de acidez entre seis e meio e sete ph do solo e aqui ó tá pra lá de sete tá quase oito não sei se dá pra ver que tá desfocando mas tá pra lá de oito então que não tá adequado agora mais ou menos umas onze horas da manhã eu vou colocar aqui pra ver a luz aqui tá dizendo que tá claro mas a claridade dela não tá 10 porque ela tá na sombra rosa gosta de sol aqui bate sol à tarde não é o ideal porque rosa gosta do sol da manhã só que aqui em rondônia é muito quente por isso que eu tô deixando ela aqui batendo sol sol que vai começar daqui a pouquinho a sombra já tá aqui e ela tá indo bem assim como essa roseira trepadeira ela tá indo bem assim mas as minhas outras rosas estão direto no sol da manhã e do dia todo e vão muito bem então é isso gente esse aparelhinho aqui tem dele pra vender no mercado livre e em caso de especializadas em agricultura em plantas mas eu comprei ele no aliexpress no site da china demorou uns 40 dias pra chegar e veio certinho e lá é muito barato gente qualquer coisa se vocês quiserem eu deixo o link ok espero que tenham gostado tchau